E foi enterrado hoje no fim do dia no cemitério de Talhado, corpo de Wilson Camargo Freire, de 37 anos. Ele morreu depois de ser atingido por um carro no fim de semana em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem pilotava a moto em alta velocidade quando foi atingido de frente por um carro. O motociclista foi socorrido e encaminhado para Upa Jaguaré, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o que teria acontecido de fato neste acidente. E olha, além dessa, outras mortes foram registradas neste fim de semana na região. Em Tarabai deve ser sepultado amanhã o corpo do homem de 34 anos morto em um acidente na rodovia Júlio Budisca em Presidente Prudente. Ele pilotava uma moto quando foi atingido na lateral por outra moto na qual estava um casal que saía de um motel. O outro motociclista, que teve ferimentos leves, disse que a vítima seguia com o farol da moto apagado. A passageira segue internada na Santa Casa de Prudente. Emirante do Paranapanema, um laudo pericial deve esclarecer as causas do acidente que matou dois homens, o motorista de 31 anos e o passageiro de 74, e deixou outros dois feridos que foram levados ao hospital de Teodoro Sampaio. As vítimas estavam em um carro que seguia pela rodovia no sentido Teodoro Sampaio, a Sandovalina, quando o motorista teria perdido o controle da direção e batido em uma árvore. A polícia ainda informou que o motorista não tinha carteira de habilitação. Já em Dracena, segue internado em estado grave o rapaz de 24 anos ferido em um acidente na vicinal que liga Dracena ao distrito de Jaciporã. Um jovem de 23 anos morreu. Segundo a polícia, o motorista da picape perdeu o controle da direção e o carro capotou por várias vezes. A perícia deve apontar as causas do acidente.